Todo homem se acha esperto demais Quando pensa que tá lá na frente Tá cinco passos pra trás Ela faz direito Ela faz com jeito Ela sabe o que faz Não se brinca com seus seus do sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com seu melhor amigo Aí cê tá perdido Mulher não é boba Ela sabe um homem que vale uma noite e uma vida toda Ela não bate louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe um homem que vale uma noite e uma vida toda Ela não bate louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba E se tem uma mulher que não é boba É essa aqui, ó Traiara Gevindo Não se brinca com seu sexto sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Ela joga o que? 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 Coisa linda Sabe o homem que vale uma noite ou uma vida toda Ela dá uma de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite ou uma vida toda Ela dá uma de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Sobraram só pitucas de cigarro E latas caídas no chão Parecendo eu caindo de novo Em tentação E a pena bamba igual essa mesa caindo aos pedaços Ai amor, ai amor Palavra vomita mas fica maldita quando vem seu nome no meio Ai amor, ai amor Cê vai voltar de novo Dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar de novo Dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara E a pena bamba igual essa mesa caindo aos pedaços E a pena bamba igual essa mesa caindo aos pedaços Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Malavra vomita mas fica maldita quando tem seu nome no meio Ai amor, ai amor Ai amor, ai amor Cê vai voltar de novo Dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar de novo Dessa vez vai ser em dobro Vou fazer amor com raiva Esfregar na sua cara Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar de novo Mas sua pegada vai me derrubar E na bagaça cê vai me largar de novo Já dei de cara com quem não precisava Pra estragar minha noite só falta você me apresentar Pra essa pessoa que já tava no meu lugar Nem esperou a boca secar Pra se molhar em outro beijo Será que é melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai Será que a lua fantasia que a gente não fazia e ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez gravar os dedos na ponha do travesseiro e você gostou Ai, desgramou Ai, desgramou Nem esperou a boca secar pra se molhar em outro beijo Será que foi melhor que o meu? Será que foi melhor que o meu? Será que te surpreendeu? Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, 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 ai Será que alguma fantasia que a gente não fazia e ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez gravar os dedos na ponha do travesseiro e você gostou? Ai, desgramou Ai, desgramou Ai, 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 ai Será que ele caprichou mais do que eu na hora do amor? Ai, ai, ai Será que alguma fantasia que a gente não fazia e ele realizou? Ai, ai, ai Se ele te fez gravar os dedos na ponha do travesseiro e você gostou Ai, desgramou 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 Ai, desarmou Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não tô querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que cê tá querendo Vou morder o seu pescoço Você é carinhoso e se fizer gostoso Tem de novo, vou morder o seu pescoço Você é carinhoso e se fizer gostoso Tem de novo, vou morder o seu pescoço Você é carinhoso e se fizer gostoso Tem de novo E com vocês, os cachaceiros mais famosos do Brasil Antônio e Gabriel Antônio e Juventus Moça, se não aguenta não se envolve Porque minha pegada é forte Não tô querendo me gabar Mas sou o miozinho que tá tendo Moça, depois de se lambuzar no meu corpo Duvido que você vai querer outro Só eu posso te dar o que cê tá querendo Vou morder o seu pescoço Você é carinhoso e se fizer gostoso Tem de novo, vou morder o seu pescoço Você é carinhoso e se fizer gostoso Vem de novo Tales e Wellington Antônio e Gabriel Tamo junto, moça Vem, 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 aqui vai Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo Vou morder o seu pescoço, você é carinhoso E se fizer gostoso, vem de novo E se fizer gostoso, vai ter de novo Mais barulho pra Antônio e Gabriel Valeu Tales e Wellington Se você achou difícil me ganhar Imagina como vai ser pra me esquecer Quantas vezes eu tentei te avisar Terceira chance não existe pra você Olha pra trás, você deu amor de menos Pra quem te amou demais Me apaixonei Veja essa boca aqui, insana imaginação Volto não, volto não Eu vou ser a mesma cama, não vale a recepção EGV, o EGV, o EGV, o EGV Se você achou difícil me ganhar Imagina como vai ser pra me esquecer Quantas vezes eu tentei te avisar Terceira chance não existe pra você Vem! Olha pra trás, você deu amor de menos Pra quem te amou demais Me apaixonei Me apaixonei E tive que ser a pronta A minha volta por cima vai te deixar tonta Levanta a mãozinha geral Escava aí, vem comigo Prepara um dia agora Identifico pro ex Volto não Volto Deixa essa boca aqui, insana imaginação Volto não, geral Vem você na mesma cama, não vale a recepção Volto não Volto não Veja essa boca aqui, insana imaginação Volto não Volto não Ev você na mesma cama, não vale a decepção Volto não Volto não Beija essa boca aqui, insana imaginação Volto não Volto não Eu vou ser na mesma cama, não vale a decepção Volto não, volto não Beija essa boca aqui só na imaginação Volto não, volto não E eu vou ser na mesma cama, não vale a decepção Gabriel Diniz! Gabriel Diniz, esse é o meu parceiro! Deus te abençoe, menino! Animação, gente, bora pra cima! Quero todo mundo com a mão pra cima E todo mundo assim, ó Simbora, gente! Agora vai! Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos teus olhos e dizer Não vivo sem você E o tempo passa, cai a noite e o dia vem Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites vagas com seu amor Provei seu beijo, magoei Que coisa linda, gente! Canta assim! Tentei te esquecer E o quê? Não tem Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Por mais que eu queira disfarçar como estou O meu coração se nega a aceitar Passa o tempo Passa o tempo eu não esqueço de te amar Passa o tempo eu não esqueço de Amar cada um de vocês aqui, viu, gente? Essa eu vou mandar pros apaixonados aí Os casais que já namoraram Escutando Zezé de Camargo, Luciano Tem bastante, hein? Tem vontade de tomar uma, gente? Uma dúzia Quero ouvir vocês, hein? Bota aí, levantar de novo Não preciso de amor Eu preciso o quê? Eu preciso de ser amado Bonito, hein? O que eu quero é ter alguém Que me queira amar também Que fique do meu lado O que eu quero é muito mais Do que andar pelas calçadas A procura de um olhar De um corpo pra sonhar De uma nova namorada Quero além Quero além dos horizontes Mais que uma Mais que uma madrugada Sol que nasce atrás dos montes Não clareia a minha estrada Eu não faço Eu não faço Amor Tem que ser muito mais que prazer Tem que ser todo dia Sem cama vazia No amanhecer Vem assim, ó Simbora, meu povo Tá ficando bom Tá esquentado Simbora As vezes me pego Sozinho pensando em você E bate a saudade no peito Querendo te ver E saio entre a multidão De uma rua qualquer Querendo encontrar o seu corpo Em outra mulher Mais nada Mais nada Mais nada que veja É igual a você Não sinto com as outras O mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa Pra me completar Por isso que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Do cheiro gostoso de amor Solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui! A solidão, bebê! Cadê você? Que não vi por onde andei Sem você eu me tornei Caçador De corações E eu te amo demais Não consigo parar de te querer Você é tudo em meu mundo Nem sequer um segundo Consigo te esquecer Eu te amo! E eu te amo demais Não consigo parar de te querer Toda noite em meu quarto Quando deita em minha cama Só falta você Só falta você Faz barulho todo mundo Faz barulho todo mundo Oh 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 Logo a gente se arrepende Somos polos que se atraem E que nunca se desprendem Somos bem assim Como a chama e a vela A voz, o violão, o pintor e sua tela Nosso amor parece até novela Às vezes sou de mate, ela é de lua Mas não tem problema, a gente se arruma E do nosso jeito a gente vai levando E se não for você, não tenho outros planos Você é meu sol, meu mundo gira em torno de você Sou teu lençol e na madrugada Só quer saber de te envolver Sou teu farol, sou teu mar, sou teu barco a navegar E não importa a previsão do tempo, amor Sou teu anjo a te guiar A gente briga, mas depois entende Passa o tempo e logo a gente se arrepende Somos polos que se atraem E que nunca se desprendem Somos bem assim Somos bem assim Somos bem assim Como a chama e a vela A voz, o violão, o pintor e sua tela Nosso amor parece até novela Às vezes sou de mate, ela é de lua Mas não tem problema, a gente se arruma E do nosso jeito a gente vai levando E se não for você, não tenho outros planos Você é meu sol, meu mundo gira em torno de você Sou teu lençol que na madrugada Só quer saber de te envolver Sou teu farol, sou teu mar, sou teu barco a navegar E não importa a previsão do tempo, amor Sou teu lençol que na madrugada Só quer saber de te envolver Sou teu farol, sou teu mar, sou teu barco a navegar E não importa a previsão do tempo, amor Sou teu anjo a te guiar E não importa a previsão do tempo, amor Sou teu anjo a te guiar E não importa a previsão do tempo, amor Sou teu anjo a te guiar Ah, se eu pudesse congelar essa visão Ela me olhando de cima pra baixo E tirando a camisa botão por botão Botando o dedo na minha boca Perguntando quem que manda nessa porra Na preliminar o bruto já se apaixona Explode, testosterona deitada Ela me tomba de quatro Ela pede toma montada Que me desmonta Monta, montadinha, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, 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 montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, 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 montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, montadinha, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, montadinha, monta, montadinha Na preliminar o bruto já se apaixona Explode, testosterona deitada Ela me tomba de quatro Ela pede toma montada Que me desmonta Monta, montadinha, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, montadinha, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Monta, monta, montadinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Ela cavalga rebolando de chapéu e peladinha Diga logo o que te trouxe aqui O que te trouxe aqui Fala que eu tô louco pra saber O que fez você mudar tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu E você não me esqueceu, viu? Que a solidão não doeu só em mim O que fez você mudar seu pensamento O que tocou seu sentimento Porque voltou aqui Porque voltou aqui Eu não posso acreditar nessa mudança Onde a fera vira santa E quer voltar pra mim Será que foi? Será? Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Que te fez por um momento entender de seu limão Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração Será que foi que te machucou? Que te fez por um momento entender Será que foi saudade que te fez quebrar a cara? Sou doença que não sara dentro do seu coração Amor sincero tenho dentro de mim pra te dar É só você querer arriscar Pois não é ilusão, nem tão pouco atração É mais forte do que pode pensar Não sabe o quanto já sofri por amor Conheço bem essa dor que destrói e causa Pra você superar tem que uma chance se dar E não ter medo de se apaixonar Deixa! Oh deixa, deixa eu te amar Vem com a gente assim Essa é brava de mar da conta Tá doido? Hoje cedo eu chorei Acordei com você na cabeça Não peça pra que eu te esqueça Pois tudo no mundo me lembra você Hoje cedo tocou A canção que você mais gostava Parece que você mais gostava Parece que você estava comigo E por isso eu liguei pra você Eu tentei, eu lutei Fiz o possível Mas viver Sem você é impossível Eu tentei, eu busquei Outra saída Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Mas o que fazer Se só dá você Na minha vida Só vocês Na nossa vida Cadê a galera do chapéu aí? Sim, bora meu povo Mãozinha pra cima Esse é pra galera do chapéu presente aí Bora pra cima Alizinho, ele tá ao vivo Eu sempre acreditei no amor E agora resolvi mudar Escute a minha história, amigo A vida gosta de enganar Eu sempre fui um bom cowboy Até que encontrei alguém Com ela fui feliz, eu sei Não sei se foi real, porém Deixei, deixei 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 Por ela Larguei Larguei Minha paixão Por ela Deixei Deixei De ser feliz Por ela E assim Eu me enganei Com ela Por isso Resolvi Voltar São segredos Da paixão Por eu não ser Mais Viã Ela Mais barulho é esse Todo homem se acha esperto demais Quando pensa que tá lá na frente Tá cinco passos pra trás Ela faz direito Ela faz com jeito Ela sabe o que faz Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Com seu melhor amigo Aí, ó Aí cê tá perdido Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite Uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite Uma vida toda Ela dá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba E se tem uma mulher que não é boba É essa aqui, ó Maiara Gbido Não se brinca com seu ciso sentido Não se brinca com seu ciso sentido Ela sabe quando tá correndo perigo Ela joga o verde e colhe o maduro Ela joga o que? E aí, ó 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 Coisa linda Mulher não é boba Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite Ela tá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Mulher não é boba Ela sabe o homem que vale uma noite Uma vida toda Ela tá o mar de louca Ela tá o mar de louca Mas é ela que manda nessa porra toda Mulher não é boba Maiara Gbido Sou a mulherada de personalidade Que manda na porra toda Faz barulho Ai, ó Maiara Gbido E aí